Pessoal, só continuando então, os últimos slides aí, a parte de Store Procedure, que a gente terminou na verdade na última aula. A Store Procedure então, ele é um objeto do banco, que a gente tinha comentado, que é guardado então lá, em um dos bancos de dados, é um pedaço então encapsulado lá de código. A gente comentou que a gente pode fazer tanto passagem de parâmetro e a Store Procedure, apesar de não ser recomendada, ela pode fazer retorno de alguns valores. Existe essa opção que a gente chama de ofuscação ou encriptação de uma Store Procedure, a gente pode ir lá, criar a Store Procedure com essa opção, If Encryption. Qual seria a vantagem dela? Se você tem uma regra de negócio que você fez dentro da Procedure, mesmo você tendo, mesmo o seu cliente, vamos dizer assim, tendo a senha de SA, ele não consegue ver esse código de jeito nenhum. E mesmo você, se você não tiver depois um código salvo à parte do banco, você não consegue mais reverter isso daí. Então, você precisa pegar, realmente montar lá um código dentro de um arquivo .txt que não tenha nada, para você depois poder fazer manutenção, senão você perde realmente esse código aí. Então, o If Encryption vai servir para essa parte aí. Bom, o texto é disponível para usuários privilegiados com acesso a direito ao banco de dados. Os usuários podem ser capazes de reverter a engenharia através da recuperação de texto original da definição de procedimento de arquivo armazenado. Esse cara aqui, na verdade, ele é uma ferramenta à parte aí do .NET, se não me engano, do Visual Studio. No .NET, existe um aplicativo chamado .NET, se não me engano, e você tem, não sei como que é, mas alguns meios de fazer algumas reversões. Até no .NET, o .NET, às vezes, ele não consegue fazer a reversão de todo o código. São de algumas partes só. Aqui, realmente precisaria haver, mas não é garantido que isso vai realmente funcionar 100% do seu código. Bom, o mecanismo do banco salva as configurações set-coded, identifier e set-ance-null, quando o procedimento armazenado em transact é criado ou alterado. Aqui são os sets, na verdade, que tem por padrão dentro da instância ou do banco. O .NET, o .NET, no caso, se ele permite nulos ou não, por padrão. Essas configurações são originais quando o procedimento armazenado é executado, portanto, qualquer configuração de sessão cliente para a cota identifier e nulo é ignorada durante a execução do procedimento armazenado. quando uma instrução set é executada em um procedimento armazenado a configuração só permanecerá em vigor até que o procedimento armazenado seja concluído nesse caso aqui então, se eu tenho alguma operação de set, que é a parte de configuração de ambiente de variáveis de ambiente dentro do SQL, dentro de uma procedure, ele só vai valer enquanto a vida da procedure manter ou seja, até o end, vamos dizer assim da sua Store Procedure depois que ele saiu, esse set aí, já era, ele vai perder a configuração que você deu inicialmente isso permite que clientes individuais definam opções desejadas sem afetar a lógica de programação da Store Procedure no manual lá da Microsoft tem aí a parte de criação de Store Procedures mais detalhadas obviamente a gente precisa pegar e estudar cada uma delas, a gente está vendo a parte só mais básica mesmo para a gente poder fazer a criação mas uma das que a gente comentou que era essa with encryption aqui, vai estar aqui bom, se você precisa alterar instruções ou parâmetros de um procedimento armazenado, você poderá excluir e recriar o procedimento armazenado ou alterar o procedimento em uma única etapa para excluir é o Drop Procedure e depois dá o Create novamente ou se você não quiser fazer esse processo, você pode dar o Alter Procedure aí desde que você obviamente tenha as permissões quando você exclui, recria armazenamento todas as permissões associadas são perdidas então vamos supor que você já tenha dado permissão para uma determinada Procedure ou um grupo de usuários ou usuário se você der um Drop as permissões elas saem junto com o quê? com o Drop acabei com o meu objeto já eram as permissões né se você se você dá um Drop e um Create se você dá um Alter ele se mantém tá então você não precisa mais ficar reconfigurando novamente aquela parte lá de dar novamente permissão para determinado usuário ok bom um procedimento armazenado também pode ser modificado para criptografar a definição ou fazer com que o procedimento seja recompilado cada vez que foi executado né o Alter Procedure ele faz o quê? faz a modificação aí de uma Procedure já existente tá aqui ele vai falar também sobre as configurações de sessão atual do Code Identify Once e No correto para se fazer uma alteração basicamente depois a gente tem as mesmas opções de fazer uma criação de uma Procedure né para a gente poder fazer o Descart né ou o Drop o Drop da sua Procedure do seu objeto mais uma vez é Drop é o mesmo comando aí para todos os objetos que eu queira excluir dentro da minha base né e sintaxe para descarte de procedimentos armazenados esquema é o nome do esquema qual a Procedure pertence não é possível especificar um nome de servidor ou um banco de dados quando eu estou por exemplo então fazendo manutenção em uma base eu quero excluir uma Procedure através né do caminho absoluto eu não vou conseguir isso daí ele vai me bloquear porque mesmo que você tenha aí os linked servers o SQL vai exigir que você esteja dentro do banco que você está querendo excluir tá e Procedure é o nome do procedimento armazenado ou grupo de procedimentos armazenados a serem removidos os nomes de procedimentos devem seguir regras para identificadores bom que seriam as mesmas regras de nomenclatura que a gente tem para qualquer outro objeto para ver a lista de nomes de Procedures use a opção de exibição do catálogo sysobjects então esse cara ali o sysobjects ele é o que? uma tabela de visão tá ele é uma visão de dicionário de dados do SQL Server para exibir a definição do procedimento use a exibição do catálogo syssqlmodules quando a store procedure é descartada ou eliminada as informações elas são removidas na exibição do sysobjects ou do syssqlmodules procedimentos individuais do centro de grupo de procedimentos procedimentos individuais dentro de grupos de procedimentos numerados não podem ser descartados o grupo de procedimentos interno é descartado então aqui é quando eu tenho uma dependência entre uma e entre outra primeiro se remove-se né as procedures mais internas para depois obviamente as mais externas existe aí a questão da permissão a gente não consegue enxergar nessa aula por quê? porque a gente está conectando como um SA de um banco né mas quando você não é obviamente para se executar uma procedura existe essa parte de permissão requer a opção alter do esquema qual procedimento armazenado pertence ou a permissão control do procedimento armazenado a seguir o exemplo a seguir remove os procedimentos armazenados o SP myproc do banco atual que na verdade não tem um exemplo aqui né era para ele dar um drop na verdade na procedura aqui bom o SP dependes ele exibe informações sobre dependências de objetos do banco como procedimentos armazenados que dependem de uma tabela ou exibições exibições aí no caso são as views tá e as tabelas de exibição das quais a exibição procedimento depende não se relata referência a objetos fora do banco de dados atual mais uma vez sempre eu estou trabalhando no banco que eu estou conectado tá e não por caminho absoluto nesse caso aí que ele está comentando que ele não consegue bom esses caras aqui então eles são o que eles são procedures o SP dependes de sistema né e eu também tenho um outro SP aliás o SysObjects e o SysSQL Modules o SysObjects ele é um cara bem famoso se eu der um select aqui numa tabela nesse cara select asterisco from sys.objects sys underline objects sys.objects é um objeto de sistema é um objeto de sistema onde ele está dentro do master dentro do master dentro da parte de tabelas sys.table muito estranho o SysObjects já não está mais aqui ele é então uma view vamos ver sys.objects o pior é que ele está aqui sys.objects sys.objects é pessoal tem que colocar aqui o SQL 2016 a partir dele ele está bem chatão para essa parte mesmo na hora de dar select ele reclama um pouco mas esse cara aqui por exemplo é uma view de sistema que ele na verdade começa a mostrar os objetos dentro do SQL que são criados nesse caso aqui existem N o dele mesmo quando você faz a parte de instalação o próprio SQL obviamente vai criar os objetos de sistema e mais o dos usuários então dentro dessa view existe o nome do objeto o ID do objeto o esquema que ele está associado existe o tipo aqui se ele é uma view se ele é uma user table está aqui se ele é uma store procedure isso daqui é o que? eles são dados dos objetos que eu tenho no banco então esses objetos a gente consegue ver todos esses caras aí e obviamente tem a data de criação e modificação se ele está publicado ou não também ok então era mais essa parte para a gente terminar de procedure em si não era mais nada tão grande não que a gente teria que ver aí na parte de procedure ok bom tchau 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 tchau